Durante a tarde desta segunda-feira, a população jovem, menores de 18 anos com comorbidades, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19. No posto de saúde central, ao lado do hospital de campanha, o público-alvo foi imunizado durante uma ação eficaz para dar continuidade e agilidade à campanha de vacinação que é realizada em Sorriso desde o início do ano. Hoje, segunda-feira, nós demos o pontapé inicial para a vacinação dos menores de idade, adolescentes de 17 até 12 anos. Nesse primeiro momento, nós estamos vacinando adolescentes com deficiências permanentes, seja ela deficiência física, auditiva, visual, também deficientes com comorbidades, que apresentarem o laudo médico, digestantes e também as puérperas, que são aquelas adolescentes que tiveram parto em menos de 45 dias. A expectativa é de reduzir ainda mais o número de casos que, com o avanço da campanha de vacinação, já apresentou expressiva diminuição nas últimas semanas. Ainda esta semana, está prevista a abertura do agendamento de vacinação para a população de 17 anos ou mais. O sistema estará disponível através do site da Prefeitura Municipal de Sorriso. Destaque para o mais que sempre acompanha as idades determinantes para vacinação, que simboliza a possibilidade para que qualquer pessoa com mais de 17 anos e que ainda não se imunizou possa procurar os postos de vacinação. Até o final da semana nós vamos abrir também para a população geral dos adolescentes de 12 a 17 anos e sempre lembrando que nós fazemos a repescagem de pessoas maiores de 18 anos, sempre oportunizando, tanto pelo agendamento, demanda livre, tudo conforme as nossas programações, para que elas recebam também a primeira dose e nós estamos também com as segundas doses no centro de evento e no PSF Nova Integração. Em questão de adesão, podemos ter uma expectativa aí para esta semana? Olha, nós estamos muito ansiosos para atender pelo menos 12 mil adolescentes no geral. Esse é um número prévio que nós fizemos um levantamento de acordo com os números do IBGE e do Ministério da Saúde. Então, nós vamos atender esses adolescentes por agendamento de forma escalonada e gradativa. Então, esses adolescentes vão poder acessar o site da Prefeitura de Sorriso e fazer o seu agendamento, né? De acordo com a disponibilidade de vagas e horário. Jane acompanhou o filho Gabriel de 14 anos para receber a primeira dose do imunizante, que irá garantir mais saúde e segurança para o filho dentro e fora do ambiente escolar. Na hora que eu fiquei sabendo, eu corri lá buscar ele na escola para ele tomar a dose, né? O quanto antes. Com as orientações da mãe e dos professores, Gabriel já sabe que mesmo vacinado, os cuidados precisam ser mantidos. Gabriel, e você? Qual é a sensação agora de saber que tomou a primeira dose, mas que os cuidados devem continuar na escola e em casa, não é? Deve continuar.